Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar a respeito de coisa boa, sim, promoção no ar. Aquela que vocês tanto amam e que todo final de semana, no domingão à noite, a gente traz aqui um resumo do que tá valendo a pena. Com o melhor preço histórico, tanto no PS4 quanto no PS5. Então meus amigos, caso tu queira saber a respeito do que tá bom, o que tá barato e o que tá delícia, já vai deixando aquele seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, põe-se pra não esquecer, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! Meus amigos, tu tá afim de ganhar 4 mil reais no Pix ou no Playstation 5? É muito fácil, clica aí no primeiro comentário fixado, que é o mega sorteio que está acontecendo entre o canal Bulldog Games e o canal Adisplace. É realizado pela Loteria Federal e você tem a chance, gastando apenas 55 centavos, de sair com o PS5 ou 4 mil reais no Pix. São dois PS5 sendo sorteados, dois Pix de 4 mil reais. Então é muito fácil, vem ser feliz na nova geração, gastando menos de um real. Começando com ele, Star Wars Jedi Survivor está aí com o seu melhor preço histórico, né? De 340 reais, o bonitão aí tá custando apenas 152 reais e 50 centavos. Tá com cerca de 55% de desconto e essa oferta vai somente até o dia 12 de setembro. Guys, olha, Star Wars Jedi Survivor é um baita de um game, né? De um action RPG, mundo aí semi-aberto, que pega naquela premissa onde a exploração é muito parecida com o Charter, e de um combate é muito parecido com o Sekiro no seu modo mais difícil. Lembrando que Star Wars Jedi Survivor tem modo de dificuldade, e isso daí pode ser algo muito interessante para aqueles que não gostam de jogos tão difíceis, e também para aqueles que gostam de jogos muito difíceis, né? O cara que joga no difícil, vai curtir quase que um Souls-like. O cara que jogar no fácil, vai poder pegar e se deliciar com um jogo de ação e aventura muito gostoso. O game, ele conta a história de Calcasts, né? O segundo jogo com ele como protagonista. Ele agora tem que não somente sobreviver aos percalços da Ordem 66, mas também, é claro, ele tem que buscar formas de sobreviver, pois ele foi descoberto ao longo do último game. O jogo é muito bom, recomendo demais, ótimo preço, 55% de desconto, e oferta que tá aí, cabulosíssima, prestes da chegada da versão de PlayStation 4. Temos aí também Mortal Kombat 11, que está custando aí R$19,99, 90% de desconto, e oferta que vai até o dia 12 de setembro também. Guys, olha, Mortal Kombat 11 é o penúltimo jogo lançado da série Mortal Kombat, foi um sucesso aclamado, até hoje tem milhares de jogadores online, tem o modo offline também muito gostoso, o modo história é muito bom, recomendo muito Mortal Kombat 11 então, tá? Lembrando que esse game aí, ele custa quase R$200,00, então o desconto dele tá sendo muito grande, é um desconto bruto. E lembrando que esse game, ele te dá acesso aos principais lutadores de Mortal Kombat, né? Liu Kang, ao Sub-Zero, ao Scorpion, entre outros convidados que chegam no jogo de forma exclusiva, como Rambo, Terminator, entre outros. Jogo muito bom, recomendo demais, tá bem baratinho. Temos aí também Watch Dogs 2, que tá com um ótimo preço, né? Também 90% de desconto, oferta que vai até o dia 12 de setembro. Watch Dogs 2, o GTA Killer, está aí disponível na fachola pra vocês, pra quem tem PS Plus Extra. Mas quem não tem, pode pegar ele agora com um ótimo preço. Caras, o jogo ele é muito bom, ele coloca na pele de um hacker, que tem que não somente sobreviver, mas derrubar as grandes corporações, né? E isso tudo com o celular, a palma da mão. Recomendo demais, o jogo ele é bem interessante, gráficos são muito bonitos, a gameplay dele é bem boa, e ele é o último Watch Dogs que presta, né? O primeiro e o dois são bons. O último, né? O Legion, pelo amor de Deus, nem a base de pancada dá pra jogar aquele game. Seguindo, temos aí Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition, que tá aí de trezentão por apenas R$ 59,99, exatamente. 80% de desconto, uma ofertinha que vai até o dia 12 de setembro também. Lembrando que esse jogo vale muito a pena, porque ele não vai te proporcionar somente Assassin's Creed Odyssey, ele vai te proporcionar três jogos em oferta, ó. Assassin's Creed 3 Liberation, perdão, Assassin's Creed Liberation, Assassin's Creed 3 Remasterizado e o Assassin's Creed Odyssey. Além de pacote deluxe, parte da temporada, dois arcos da história, importância da história, missão bônus do dia 1 e muito mais. Então você tem a versão mais completa do Assassin's Creed Odyssey, mais dois jogos, né, completos, liberados pra vocês. Recomendo demais, vale muito a pena. O Odyssey ele é maravilhoso, Assassin's Creed 3 é maravilhoso, e o Assassin's Creed Liberation é muito bom. Então, três jogos aí por R$ 60,00, preço de banana, né. Temos aí também o Batman Arkham Knight, que tá aí de R$ 60,00 por R$ 11,99, melhor preço histórico desse game, 80% de desconto, oferta que também vai estar o dia 12 de setembro. O jogo, ele é fenomenal, né, mundo aberto aí com o morcego, dublado em PT-BR, a gameplay é performática, né, muito boa de se jogar. Caras, eu adoro esse game, né, sem brincadeira, eu acho que ele é um dos jogos que precisam ser mais lembrados, muita gente fala bem dos primeiros Arkham e deixa de lado o Arkham Knight, e eu acho esse jogo formidável. É claro, alguns reclamam da questão do Batmóvel, né, que a gente passa muito tempo no Batmóvel, mas eu acho ainda muito bom também, uma mecânica nova que foi introduzida somente nesse game. Ele, pelo fato de ser dublado, ele tem uma experiência ainda maior. Eu recomendo demais que vocês deem uma chance pra esse jogo, que ele é fenomenal. Temos também Devil May Cry mais o Virgil, né, Devil May Cry 5 mais o Virgil, o melhor jogo de ação do ano de 2019, tá custando aí R$ 42,73, exatamente. Caras, Devil May Cry é fenomenal, né, ele já te dá acesso a três personagens, né, o Dante, o Vi e o Nero, e nessa versão você vai ter o Virgil como um personagem extra jogado. A gameplay dele também é formidável, ele tem uma das melhores, é, gameplays de Hack and Slash que eu já vi em toda a minha vida, além de contar com uma trilha sonora formidável e gráficos espetaculares. Recomendo muito, amo Devil May Cry, ele também tem modo multiplayer online compatível com até três pessoas, vale muito a pena pra vocês poderem se deliciar e curtirem, né, o que é um bom e velho Hack and Slash padrão ali da era do PS2 e do PS3. Seguindo, temos aí Terra Média, Sombras da Guerra, edição definitiva com todas as DLCs, que custa geralmente R$ 261,00, e você pode comprar agora por 85% de desconto por apenas R$ 39,28, exatamente, R$ 39,00 por todo o Shadow of War, né, Sombra da Guerra, contando com o jogo base, mas as duas DLCs de história, né, que é a história do Baranor e a história da Lâmina de Galadriel, além de duas tribos extras, né, expansão Nemesis, tribo da Matança e tribo Marginal. Caras, olha, eu adoro Sombras da Guerra, tem centenas de vídeos aqui no canal de Sombras da Guerra, um dos jogos que eu mais joguei aqui no canal, eu recomendo muito, a gameplay dele é formidável, mundo aberto, cheio de coisa pra se fazer, ele tem aí a possibilidade de você criar o seu próprio exército, dominar fortalezas, defender as suas fortalezas, dominar dragões, dominar graugues e tudo mais, caras, eu adoro esse game, ele é formidável, eu recomendo muito, é uma das melhores experiências que eu tive no mundo dos Srs. Anéis jogando videogame. Seguindo aí, temos ele, né, WRC 5 e Sports Edition, que tá aí de R$ 49,50 por apenas R$ 4,95, exatamente, 90% de desconto, um jogo que tem multiplayer online, multiplayer offline, tem jogo de carreira, né, modo carreira, que você pode criar e melhorar o seu carro, ser campeão da porra toda e tudo mais, ele é disponível com até 8 jogadores simultâneos, tá, então você pode jogar com muitas pessoas, fazer uma corrida somente com amigos, jogão, viu, jogão mesmo, WRC, jogo de corrida, né, padrão, rally, então você vai ter corridas longas, corridas na terra, dificuldade alta, vale muito a pena pra quem curte esse estilo de game, jogo de corrida, WRC é um dos melhores conhecidos de todos os tempos. Por último, mas não menos importante, temos ele, né, The Last of Us Part 1 Remake, que tá aí de R$ 350,00 por apenas R$ 199,44, sim, o melhor preço histórico, tá com 43% de desconto, e essa oferta vai somente até o dia 12 também. Caras, olha, The Last of Us Part 1 Remake, eu recomendo pra quem não jogou o primeiro The Last of Us, e pra quem não tem também The Last of Us Part 1 Remastered, tá ok? Então, se você não tem nenhum dos dois, não jogou, vale a pena você jogar no PS5, a melhor versão que é essa daí, tá ok? Se você já tem o jogo remasterizado pra PS4 e tudo mais, aí não vale a pena você comprar essa versão aí de R$ 200,00, tá ok? Essa é a minha opinião. História maravilhosa, né, Ellie, Joe, dois personagens formidáveis, buscando sobreviver no apocalipse lendário, que virou até série de televisão, né, eu recomendo esse jogo por causa disso, porque ele é um dos melhores jogos que eu joguei em toda a minha vida, com certeza. Durante muitos anos foi o jogo mais premiado de todos os tempos, só perdeu esse prêmio, quer dizer, esse recorde, né, para o The Witcher 3, que depois perdeu para o The Last of Us Part 2, que perdeu para o Elden Ring. Eu amo The Last of Us Part 1, recomendo muito, jogaço, vale muito a pena. Tá beleza? Bem, meus amigos, comentei aí o que vocês acharam a respeito disso tudo, eu espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falando pra alguém, aquele abraço, fui! Fui! Fui!